O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Querido irmão e irmã, hoje é sábado E neste dia que é dedicado também a Nossa Senhora Eu convido você para escutarmos juntos o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele dia ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos Vamos para a outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo Assim como estava na barca, havia outras barcas com Ele Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu querido irmão e irmã Hoje neste evangelho nós ouvimos sobre uma noite que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia E tinha outras barcas Barca sempre é sinal da presença da igreja E sempre passar a outra margem é mudar de vida É a conversão É buscarmos ser uma nova pessoa E durante essa travessia começa uma ventania E a água começa a invadir a barca E a barca começa a afundar E o desespero toma conta do coração dos discípulos Muitas vezes a nossa barca, que é a nossa vida Parece que vai afundar Vêm os problemas, as dificuldades, as contradições E nós ficamos muitas vezes à deriva E achamos que o Senhor está dormindo Que o Senhor esqueceu de nós Que Ele não nos ama Essa é a catequese do demônio Que diz que Deus não é amor Por isso que nós sofremos E por isso que nós merecemos Nos banquetear com o pecado E com tudo aquilo que nos dá prazer Então os discípulos vão até Jesus E Ele estava dormindo Realmente, literalmente dormindo Na barca Porque Jesus é Deus E Ele sabe que nada Nem a tempestade Nem os problemas Nem a doença Nem o sofrimento Nem a morte Nem os demônios Nada poderá nos separar do amor de Deus Porque Ele nos amou Ao ponto de dar a própria vida Morrendo por causa de todos os nossos pecados Ou em vista dos nossos pecados Assumiu os nossos pecados Sem ter cometido pecado Diante do Pai Ele está lá dizendo Pai, perdoa Eles não sabem o que fazem Então Jesus acalma a tempestade E pergunta a eles Por que a fé deles é tão pequena E muitas vezes Deus Ele permite que nós passemos Por uma situação difícil Para que a gente descubra Que a nossa fé é pequena Ou praticamente inexistente Para que nós possamos realmente procurar Aumentar a nossa fé E não viver neste mundo enganados Achando que já estamos salvos Que já estamos convertidos Que esse mundo nos basta E que a vida eterna Começa depois da morte A vida eterna já começa hoje Meu querido irmão e irmã Quando nós vivermos bem Todas as coisas Quando nós fizermos A vontade de Deus Quando nós abandonarmos Tudo aquilo que nos destrói Aí sim poderemos dizer Que a vida eterna Habita dentro de nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Senhor vos abenço Amém Amém Amém.